Esse ano eu vim, na primeira Maixa das Mulheres eu não tive a oportunidade, agora eu tive, então eu agarrei com tudo essa oportunidade, porque vim aqui representar as mulheres marubos, minha mãe, minha avó, minha bisavó, todas as anciãs, as artesãs, sabe? É uma responsabilidade e levar isso que eu aprendi aqui é mais responsabilidade, porque eu tenho que ir lá com elas, é isso que eu falei para você. A gente, nós jovens mulheres, temos redes sociais, então a gente está na cidade trabalhando, estudando e elas não, não tem redes sociais, então a gente leva elas, essa luta delas, entendeu? E quando eu vim para cá, eu falei para as mulheres, não, é vocês que tinham que estar lá, é vocês que tinham que vir para cá. Elas, não, você tem que ir, porque você é jovem. Eu falei, mas por isso mesmo, só que eu não posso, como é que eu posso dizer, eu não posso fugir dessa minha responsabilidade, então elas me deram, eu agarro com força e a gente está junto e vim aqui representar elas. É uma responsabilidade, responsabilidade boa, né, dizemos assim, porque eu venho muito de coração aberto receber essa força, receber essa energia e levar essa força de volta para a minha aldeia. Falar que a gente não está sozinha, falar que existem outras mulheres de todo o Brasil, as indígenas, existem as outras mulheres anciãs que eu conheci aqui, que elas vieram, né, para a gente é muito difícil ter que sair da nossa aldeia, porque é muito longe, é muito longe, então a gente não pode chegar aqui de ônibus, a gente tem que vir pegar rio, então tudo lá é longe. Então, falar para elas que a gente não está sozinha, que a gente somos muitas e a união faz a força, né, que a gente tem que, eu vou levar isso para elas. Elas lutam por direitos iguais hoje na aldeia, de poder sair, estudar, aprender, porque é muita responsabilidade, ainda mais para nós mulheres, que a gente tem que sair cedo, às vezes, da aldeia, poder estudar, mas a gente não pode perder as nossas raízes também. Direitos iguais, por ter mais espaço, por ter oportunidade de elas falarem, ser ouvidas, por elas terem mais espaço mesmo, de serem as próprias protagonistas, por ter voz, de falar, de não ter medo, e de ter voz mesmo, de falar, porque as mulheres, algumas jovens, elas são bem tímidas, então a gente já passou isso de timidez, vamos falar o que a gente tem que ser ouvido. E quando a gente fala de direitos iguais, os homens têm mais direitos que as mulheres? Acho que isso em toda a sociedade, né, acho que isso em toda a sociedade, né, tanto do irmão indígena, também tem isso, né, porque como eu estou, eu estou nas duas culturas diferentes, né, então eu conheço aqui, conhecendo, e é a mesma coisa, tipo, não tem, a gente tem que lutar pelos nossos gerentes. Talita, você falou que a sua irmã participou de um concurso de beleza, né, que te chamaram aqui para você participar, você falou assim, não, tinha feito uma mulher bonita ali. Sim. O que é beleza para a mulher maruga? Beleza para a mulher. A gente, não existe o padrão de beleza do branco do nosso, porque o nosso padrão de beleza é diferente da mulher mais forte. Não é gordinha, a gente não chama de gordinha, é a mulher mais forte. As mulheres que têm um cabelo grande, então não está na estética, está no, as fazeres também, está no, está no concá, está no cabelo, está na força, está em tudo. Então, a beleza da mulher maruga, é, está em isso aqui também, do Ruspim, entendeu? E, e a gente não, não é aqui, está no Urucum, está no Genipapo, então, está na natureza, está na floresta, está na rua. E, é isso, é isso. Não existe o padrão de beleza. Todas são lindas, maravilhosas, por dentro, por fora. Como é que está a questão da... Como é que está sendo? Da crise climática, na sua, no seu território, assim, tem afetado as mulheres, seja na pesca, seja no roçado, seja na caça? Afeta, não tanto, porque, dizemos que, está chegando, porque lá, como é longe, e a gente vê que as outras aldeias aqui, estão sofrendo, fora da Amazônia. E, lá, a gente já está sentindo isso, pela caça ilegal, pelo garimpo, porque, lá, como é fronteira, também tem os tráficos. Então, é muita coisa que a gente sofre lá, bastante, com o garimpo, com o caça ilegal, também. Até com o tráfico de pessoas, porque ali, como é fronteira, está muito complicado ali. E, você falou que tem garimpo ali, né? Sim, tem garimpo. Já tem... Vocês estão sentindo contaminação, problema de curio no rio? Não. Mas, que está chegando, e a gente tem que estar preparado para isso. A gente fala que a gente tem que sempre acreditar que tudo vai dar certo, que a gente tem que estar sempre forte. Porque, teve uma pessoa que me perguntou, Thalita, como você é, assim, sempre acreditar que tudo vai dar certo? Porque a gente tem que sempre acreditar que vai ter tudo certo, apesar das dificuldades, apesar da luta, apesar de tudo, assim, a gente tem que sempre acreditar que vai dar. E essa que... De acreditar que vai vir a energia de... De força mesmo. É isso. De luta, de resistência mesmo. A sua geração já está... Você acha que já tem mais direitos iguais do que as gerações anteriores? Sim. Mas falta mais. Sempre. Porque... Eu vejo minha mãe, ela não estudou, ela não teve oportunidade, ela aprendeu... Ela entende português, mas ela não fala. Ela entende português, ela leu sozinha, ela não sabia escrever, ela aprendeu sozinha. E vendo isso, a gente vem ocupando mais espaço, assim. A minha mãe começou a estudar. Foi... Isso é ver que isso está dando certo, sabe? Que a gente está conseguindo ir para frente, que a gente está conseguindo espaço. E aprender, né? Aprender. A gente está conseguindo. A gente está conseguindo, a gente vai conseguir, e a gente vai continuar com isso. Como que você... Você fala muito bem português, você que trabalha como tradutora. Sim. Você foi criada pela sua mãe, pelo seu pai, para isso, para ser essa mulher que ia falar português, que ia sair, que ia tomar a frente de algumas coisas? Sim. Eu vim preparada, né? A gente tem que ser preparada, porque a gente aprende a ser forte desde pequena. que sair da aldeia foi muito difícil. E... E aprender as duas línguas. Minha mãe nunca deixou de me ensinar as coisas por eu estar na cidade, por eu estar aprendendo outra coisa, a cultura, os estudos, a tradição de um... que não é nosso, né? De outro povo. E... E nunca deixar de perder as minhas raízes também. Minha mãe nunca deixou. Então, eu falo bem a minha língua e falo bem o português. Então, desde pequena, meu pai sempre falou português comigo, para me aprender o português. E marubo também para me aprender o português. O marubo também para aprender a minha língua, porque a gente não pode perder isso, porque isso é sagrado para a gente. Isso é força, isso é resistência. Manter a língua é resistência. Manter a nossa língua é resistência. Aprender os artesanatos é resistência. e eu o ol력 para a gente, muito grande%. Aprende a minha língua éieve a mí, Tem muita alegria eleito, E aí quando há uma língua, você tentaastres, Obrigado.